Ok, voltamos aqui com o nosso programa, o primeiro dia útil do ano, dia 2 de janeiro de 2018 e a TV Atalaia desejando que este ano seja muito melhor para vocês, para todos nós. Deputado Laércio Oliveira, antes da pergunta que todo mundo aí fica na curiosidade querendo saber. A Fecomércio teve um desempenho extraordinário neste último ano, aliás, vem tendo na sua gestão, mas quando eu digo este ano, porque ela, não por acaso, eu acredito que por intenção e ideia do próprio presidente, ela não apenas cuidou da sua área em si, ela cuidou do Sesc, ela cuidou do Senac, mas ela chegou também mais próxima à população da capital e do interior, levando os seus investimentos aos mais distantes municípios. E aqui, em Aracaju, em especial, dois presentes de final de ano, né deputado? Que foi o Natal Iluminado, que ainda permanece até o dia 6, lá no centro da cidade e o Hotel do Sesc, que foi inaugurado em dezembro, funcionando a partir deste mês. Então, já antecipadamente, antes da sua resposta, parabéns por essas iniciativas. É ser político, ser empreendedor e ser gestor eficiente. Acho que esse é um modelo ideal, né, que cabe perfeitamente no momento de hoje, no momento atual que a gente vive. São realizações, dentre muitas que virão, novos projetos virão, novos lançamentos do sistema Fé Comércio, Sesc, Senac, acontecerão até o final do primeiro trimestre desse ano de 2018. E a gente guarda muita expectativa com isso, na certeza de que esse cronograma de ação e de gestão será implementado de fato. A gente está muito satisfeito, nós temos uma equipe extremamente competente, afinada com esses propósitos, com tudo que nós planejamos e as coisas têm acontecido, felizmente. Muito bem. O Sesc, o senhor me dizia em entrevista à emissora de rádio, que não é apenas para o comerciário. Isso vem trazer também pujança para o turismo, embora o hotel do Sesc não seja competitivo, ele não vai competir com os demais hotéis, não é isso? É, a função dele, ele faz uma espécie de um turismo social. A partir da inauguração dele, ele foi integrado a uma cadeia de 48 equipamentos do Sesc e do Senac no país inteiro, que faz esse turismo social, que é um turismo subsidiado. Aquele hotel é o hotel do comerciário e de seus familiares, ou seja, comerciários de outro estado ou do próprio estado de Sergipe que querem passar um final de semana diferente, só entra em contato com o Sesc e pedir para fazer a reserva. O preço é subsidiado exatamente porque a função dele é atender, é a nossa função, é a função do Sesc, é atender o comerciário nas suas necessidades, não só apenas, mas também nos seus momentos de lazer com sua família. Então, essa é a nossa missão, não concorre com os outros hotéis sob hipótese nenhuma. A questão de ser um equipamento sofisticado, de muito bom gosto, mas é porque a nossa intenção é oferecer ao nosso comerciário equipamento de qualidade como qualquer pessoa encontra em qualquer outro lugar. Como grande empresário que é da iniciativa privada, Laércio, você levou a sua experiência para a Fé Comércio também e isso está se estendendo, inclusive, com várias ações no interior do estado, não é isso? Ah, sim. O próprio A recebe uma unidade nova do Senac, Nossa Senhora da Glória recebe uma unidade nova do Senac, Itabaiana recebe uma unidade nova do Sesc e por aí vai, muita coisa acontecendo. Ainda bem. Muito bem, é isso aí. Política. Laércio Oliveira, deputado, se fizer uma pesquisa aí, vai dizer, bom, é um deputado que está reeleito pelo trabalho que faz, é uma referência, um nome sem mácula, sem nenhuma mancha no seu currículo político e isso dá a certeza, podemos ter a certeza que o deputado será candidato à reeleição ou poderá partir para voos mais altos? Não, na política não tenho certeza, né? Eu tenho, a única coisa que eu carrego comigo é o prazer primeiro e eu acho que o resultado de tudo isso, agradeço suas palavras, mas o resultado de tudo isso é fazer com amor, sabe, se dedicando ao máximo, procurando entender ao máximo, exercendo a política na verdadeira essência do que seja a política, a política com altivez, uma política com determinação, uma política de resultados, uma política que foque nas pessoas, no bem-estar da sociedade, um ano de resultados extraordinários, projetos de minha autoria, trabalho intermitente, prisão para aqueles que matam no trânsito sob o efeito de álcool, drogas, um projeto de minha autoria que foi apensado a outro projeto, se transformou em lei no final do ano passado, a modernização das relações do trabalho, tanta coisa boa feita para o bem-estar da sociedade como um todo. Terminar o ano tendo a certeza de que a terceirização de serviços promoveu mais de 300 mil postos de trabalho, 300 mil empregos em encerrar o ano com a conquista como essa. Trabalho intermitente, que é um projeto de minha autoria, inserido dentro da modernização das relações de trabalho, um modelo de contratação novo no país, jovem, do final de novembro, termina o ano com 3 mil postos criados. Isso me dá, sim, uma tranquilidade extraordinária na certeza de que a política feita com altivez, com esses requisitos, promove exatamente essas questões. Mas a política não é estática. Então, eu tenho consciência do meu papel enquanto deputado, procuro, como eu já disse aqui, repetir outra vez, fazer isso na amplitude máxima, na altivez máxima, mas assim, eu tenho um nome disponível para a política do meu Estado. Eu sou uma pessoa movida a desafios e se os desafios se apresentarem, meu nome estará à disposição, Batalha. Muito bem, olha, após os festejos aí de final de ano, o Lojão Façolto continua com as suas promoções. Acompanhe as promoções da semana. Estamos no Lojão Façolto. Vamos conhecer as ofertas da semana. Guaraná Antártica, lata de 350 ml, R$ 1,59. Margarina medalha de ouro, 15,79,90. É por isso que eu recomendo, na hora das suas compras, o melhor local. Lojão Façolto. Aracaju, Estância e Lagarto. Bom, voltamos aqui, estamos quase chegando ao final do nosso programa, mas o deputado, o que é, então, que vai definir para onde a balança vai pesar? Se o senhor continua aqui como deputado federal, que podemos dizer aqui, não é nenhuma campanha, mas é um fato, por todo o seu trabalho, seria praticamente uma reeleição garantida, e a opção pelo Senado ou a opção pelo governador? O que é que vai pender? O que é que vai pesar nisso aí? Eu faço parte da base do governo hoje, e nós estamos trabalhando todos dentro de uma conjuntura com a realidade que nós assistimos hoje, começo do ano, terminamos o ano dentro desse cenário. O dia que é feita com a realidade do dia, né? Exatamente. Então, nós estamos começando, como eu falei no começo, no sol de 2018. Eu faço questão sempre de destacar isso, e acho que esse é o ponto principal da nossa conversa aqui, é que meu nome fica disponível para qualquer necessidade que a minha base, que a base do governo tenha nesse momento. Ninguém sabe o que é que vai acontecer no próximo mês. O país vive uma revolução em termos de reformas e outros aspectos que movem a política do nosso país. Então, assim, eu serei o nome sempre disponível. Eu não tenho uma cadeira cativa para dizer eu só quero ser deputado federal. Não, acho que nem eu e nenhum dos meus pares, quem faz parte da base de apoio ao governo, não pode pensar assim. Nós temos que entender que nós somos políticos com o nome à disposição para colocar-se à disposição para qualquer outra missão que surja dentro das circunstâncias do próprio governo, daquilo que o governo precisar. Sem extrapolar nada, sem querer romper, sem querer passar por cima de ninguém, porque essa não é a boa política. A boa política é aquela que você constrói a quatro mãos, a oito mãos, a quantas mãos forem necessárias, porque o que importa ao final, e o que eu tenho dito sempre, é vencer. Eu quero que o nosso time, a base do nosso governador, sob o comando do nosso governador, eu quero que o nosso time vença. Quem são os melhores jogadores para a gente vencer? Se o governo entender que o nome de Laércio Oliveira é um jogador bom, que tem capacidade de chegar, aqui estou eu, para servir. Eu acho que essa é a boa política e é assim que eu vou seguir. O deputado, há 30 dias, exatamente há 32 dias, aqui nesse programa, nós passamos uma matéria onde a TV Atalaia cobriu a inauguração do Hotel do Sesc e o deputado afirmou e ainda disse assim brincando em primeira mão que era candidato a deputado federal. O que é que mudou nesse cenário de 30 dias para cá? Volto a dizer... Alguma coisa aconteceu aí. Volto a dizer, eu sou candidato a deputado federal, a minha reeleição, mas eu volto a dizer também, espero que todos que estão assistindo o programa entendam, mas eu sou um nome disponível para qualquer outro cargo, que eu entenda importante, que eu entenda e reconheça que seja um desafio na minha vida. Eu tenho vários projetos construídos já. Quando 2018 começou, eu já tenho esquadrinhado aonde eu quero chegar em 2018, na minha vida profissional, na minha vida de entidade de classe, eu sou vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio, eu tenho visão nacional em termos de política classista e eu tenho um mandato que eu exerço hoje na função de deputado federal. É claro que eu olho, as minhas ações sempre olham para a frente. Aonde eu vou chegar eu não sei, mas se depender de mim eu vou fazer a minha parte. Para concluir, estou me lembrando agora de um jogador de futebol que normalmente quando o repórter pergunta, e aí fulano, você vai entrar em campo? Aí ele diz assim, eu estou bem preparado tecnicamente, fisicamente e à disposição do treinador. Então é isso mais ou menos? É isso, estou à disposição do treinador, estou preparado fisicamente, taticamente e tecnicamente. Governador Jackson Barreto, para bom entendedor, meia palavra basta. E esse recado vai exatamente no primeiro dia útil do ano. Deputado Laércio Oliveira, satisfação muito grande em recebê-lo aqui. Um abraço e um feliz ano novo, viu deputado? Obrigado, pra você também. Agradeceu muito o programa. Estamos aqui nesse primeiro dia útil, lhe ouvindo, lhe entrevistando, tá bom? Obrigado por tudo. Chegamos então, após essa entrevista esclarecedora, a edição do TV Atalaia de hoje é o final. Vamos ficando por aqui. Tenham todos um excelente dia. Fiquem agora com o Telejornal Fala Brasil. Voltamos amanhã com fé em Deus.